Música O manejo da vegetação invasora da ilha ganhou reforço com a criação do viveiro de mudas implantado pela concessionária do Parque Nacional Marinho, a Eco Noronha. O que for cultivado aqui será plantado no lugar de espécies como a linhaça que foram introduzidas na ilha e vem ocupando espaço da mata original. Por exemplo, entre as espécies nativas temos as espécies que ocorrem naturalmente aqui na região como mulungu, quixabeira, gameleira. A gameleira também pode ser classificada como uma espécie endêmica que ela só vai ocorrer nessa região. As espécies exóticas a gente tem dois exemplos bem típicos da região aqui. O flamboy é uma espécie exótica, porém ela não é invasora, ela não se prolifera facilmente em todas as áreas. Já a linhaça ou a leucena tem uma facilidade de invasão. O trabalho aqui acontece por etapas e começa na mata com a coleta das sementes. Ed Jailson é o viveirista que ajuda no cuidado com as mudas. A gente sai para fazer a coleta da semente, tanto da semente como da estaca. A gente olha as matrizes que estão mais floridas, colhe a semente, traz para cá para o viveiro, planta elas e faz a irrigação diariamente, três ou duas vezes por dia, dependendo da semente. O projeto chama ainda mais atenção por ser 100% sustentável, da madeira de reflorestamento ou de plástico reciclado até a água de irrigação, que é um reuso dos chuveiros e torneiras usados pelos visitantes do Pique do Sancho. A área que já foi utilizada no Pique Sancho, ela é tratada e reutilizada para irrigação. O nosso substrato, o nosso adubo aqui, ele é oriundo da compostagem de banheiro seco e da compostagem de folhas e galhos, e do pó de serra da própria leucena, uma espécie exótica que a gente faz o manejo e reutiliza o material orgânico dela. Além do que, a gente já está fazendo uma transição para todos os sacos biodegradáveis. Então, o nosso saquinho de muda, ele vai poder ser plantado junto com a muda e ele se desmancha 100% no ambiente. A visitação de turistas pode ser agendada no próprio Pique de Acesso ao Sancho. A ideia é fazer do viveiro também um espaço de educação ambiental. Música Música